Música Oh que gloriosa vista será Tantos como a léia da praia Tantos como a léia do mar Que gozo certe lá, todos salvos pois verá Sim, tantos como a léia da praia Lá da margem do rio da vida De paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida Oh que gloriosa vista será Tantos como a léia da praia Tantos como a léia do mar Que gozo certe lá, todos salvos pois verá Tantos como a léia da praia Música Quando Cristo Jesus contemplarmos Coloado no céu estarão Refrostado aos seus pés adorarmos Oh que gloriosa vista será Tantos como a léia da praia Tantos como a léia do mar Que gozo certe lá, todos salvos pois verá Tantos como a léia da praia Tantos como a léia da praia Aleluia Tantos como a léia do mar Que gozo certe lá, todos salvos pois verá Tantos como a léia da praia 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 Tantos como a léia da praia